Olá, eu sou o Jed Barahal e este é o último dos vídeos sobre como ensinar a tirar uma boa sonoridade do violoncelo. Nós vamos continuar a falar do arco hoje e eu vou dar como último exemplo, como último exercício, o exercício sobre articulação. Consiste simplesmente em começar na escala, a tocar notas curtas, todas para baixo, no talão. Pedimos ao aluno para pousar o arco na corda e pressionar um pouquinho, e depois para tocar, soltar. Recolocando o arco sempre, cada vez antes de tocar. Em seguida, pedimos ao aluno para fazer exatamente a mesma coisa na ponta do arco, tudo para baixo. Passando agora para a mão esquerda, vamos falar primeiro de afinação. Sempre que possível, pedimos ao aluno para afinar com o próprio instrumento. Isto porque a sonoridade vai ser sempre melhor. Podemos pedir para o aluno tocar quando é possível, quando a nota corresponde a uma corda solta, para tocar junto e afinar o melhor possível com a corda solta. Por exemplo, um Ré na corda de Lá. Se for a uma nota que não tem uma corda solta correspondente, se estiver dentro da harmonia de uma corda solta, podemos pedir também para tocar junto. Com a corda solta, por exemplo, Si natural, a corda de Sol, com Ré solto. Um exercício para ajudar a afinar o nosso próprio ouvido com a afinação do instrumento. Portanto, muitas vezes estamos acostumados com o A mais baixo ou mais alto. E este exercício ajuda a acostumar o ouvido à nova afinação. Então, nós começamos com uma oitava. Passamos a tocar junto com o terceiro dedo na corda inferior. A seguir, a corda solta. No caso, agora o segundo dedo na corda superior. Quarto dedo na corda inferior. Quarto dedo na corda inferior. E primeiro dedo na corda superior. E seguimos nas outras cordas. E assim também nas cordas graves. Se for difícil afinar, for impossível afinar, pode haver duas razões. Uma, pode ser que o instrumento, o próprio instrumento esteja desafinado. É preciso afinar as cordas. Pode ser também que começamos mal ou desafinamos no percurso do exercício. Vamos agora falar do vibrato, que é tão importante para a sonoridade. Devemos estimular o aluno a aprender a ter um leque de vibratos diferentes. Mais rápido, mais lento, mais estreito, mais largo. Mão mais para trás, cotovelo mais alto, cotovelo mais baixo. Utilize exercícios de controle de velocidade do vibrato e dar prioridade ao movimento vindo do braço e não só da mão. Vou agora exemplificar um exercício para controlar melhor a velocidade do vibrato. Com o metrônomo A60, utilizamos quatro batimentos por arco em uma determinada nota. e um movimento do braço em direção ao cavalete, um movimento por batimento. A seguir, passamos a fazer dois movimentos por batimento. A seguir, passamos a fazer dois movimentos por arco em uma determinada nota. A seguir, três. Quatro. E até chegar ao limite da velocidade. Chegamos ao fim dos nossos vídeos. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido. E até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.